Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam ao Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje e para um exército de semeadores que Deus tem levantado para sustentar a Rede Boas Novas. É muito bonito ver pessoas de todo o Brasil, de todas as idades, se ligando, pedindo oração, comentando os programas e se tornando semeadores da Rede Boas Novas. Ronaldo, eu queria falar com o Ronaldo porque ele tem alguns testemunhos para ler, muitas pessoas estão ligando, testemunhando. E ele vai falar também algumas atualizações que você precisa fazer no cadastro, dar dados novos, porque existe uma legislação agora que todos os semeadores que ajudam e contribuem com a Rede Boas Novas pelo boleto bancário precisam passar o CPF. Ronaldo, é mais ou menos por aí que eu estou falando, né? Bem-vindo ao Boas Novas no ar de hoje, meu amigo. Ok, André, sempre um prazer estarmos juntos aqui com esse espaço do CMA Boas Novas no nosso Boas Novas no ar. E bem lembrado por você, inclusive, a respeito dessa questão da atualização do cadastro, né, do CPF, o João José Garcia Mora, semeador já há bastante tempo conosco, a sua esposa também, que já até partiu para o Senhor, era semeadora também, e o irmão João José continua semeando, ele ligou para atualizar o seu cadastro, nos informando do seu CPF, porque agora o sistema bancário brasileiro, o Banco Central, baixou já a sua norma, né, de que há uma exigência de que seja cadastrado o CPF na emissão de boletos bancários. Inclusive, não só desses carnês que nós enviamos aqui pela Central, como também, até se você entrar pelo PagSeguro ali, no nosso site da Boas Novas para semear, no final das contas ali, do encerramento da sua doação, vai pedir também o CPF, né? Então, são normas aí das nossas leis aqui no Brasil e nós estamos nos adequando a isso, então é muito importante o semeador ligar para nós e fornecer o seu CPF. A gente também está fazendo contato através de e-mail, através do Zap, certo? E se você também, querido telespectador, puder nos ajudar, telefone para a gente, manda sua informação para a gente atualizar esse cadastro. Quero agradecer ainda a Josie Cleide de Lima Silva, de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, que também se tornou semeadora. E os telefones continuam à disposição durante todo o programa, vai aparecer na tela os nossos telefones, o canal do WhatsApp, o nosso e-mail, as contas bancárias também, facilitando a sua semeadura na Boas Novas, tá certo? Vem semear, estamos aguardando a sua participação. Obrigado, Ronaldo, um grande abraço para você e todos os centrais de semeadores e todos os semeadores do Brasil inteiro. A Boas Novas existe, sobrevive e cresce por causa da liberalidade e da oferta que é feita por todos os semeadores da Boas Novas. Vocês são muito importantes para nós. Vamos para um rápido break, daqui a pouco voltamos com o Boas Novas no ar para bater um papo sobre musicalidade, sobre mercado fonográfico, vai ser muito interessante, você vai gostar muito, então não sai daí, a gente volta já já. Que bom ter você nesse segundo bloco do Boas Novas no ar. Eu tenho o prazer de receber aqui para bater um papo, Márcio Moreira, ele que é do marketing, do setor gospel, da Som Livre, você adora, gravadora. E também o meu amigo Cezinha, César Belianai, cantor, pastor. Cezinha, obrigado pelo teu prazer. É Belianai ou Beliene? Beliene. Mas para os internacionais Belianais. Cezinha, que bom te ter aqui, amigão. Prazer todo mundo. Deixa eu começar rápido contigo, acho que você acompanha um pouco dos outros programas, das pessoas que têm carreira, tinham fama e, de alguma maneira, o relacionamento, o encontro com Deus, trouxe algum conflito até interno e depois disso se externou. Você também foi da banda Knockout, Eletro Samba, conhecida, vários hits. Como é que tu lidava com isso? Você tinha uma certa, lidava com certa tranquilidade, né, Cezinha? Foi, foi. De conciliar a fé com o showbiz. É, eu tive um chamado, assim, muito específico. Eu sempre brinco nos lugares, nos congressos, onde eu vou, eu digo que eu tive um dilema que durou mais ou menos uns 30 segundos. O senhor me fez um chamado, ele disse que o tamanho, a igreja é do tamanho dos meus pés, assim, aonde os meus pés pisassem eu seria igreja. E isso foi muito latente porque eu tenho uma história de, como compositor, né, sou contratado de uma major, de uma editora conhecida e eu tinha uma demanda de artistas. Esses artistas gravavam as minhas canções. E quando eu tive um encontro com o senhor, quando eu entendi toda, fui criado dentro do contexto físico. Pode falar quem, pra quem já gravou tuas músicas, nomes e tudo? Eu gravei, a Maria Rita é a principal, assim, foi a que mais... Caramba, conheci música popular. O Bebeto, que é do Samba Lanço, também eu tive a oportunidade de abrir o DVD, declamando uma poesia onde eu falo, em nome do Cristo Ressurreto. E no Eletro Samba, o Gilberto Gil gravou comigo um disco produzido pelo Marcelo Iuca. Então, a gente, dentro desse contexto secular, eu sempre transitei, né, venho da Baixada Fluminense, dali de Belfort Rocha, Areia Branca, que é o lugar onde o Cidade Negra surgiu, sou músico por causa do Cidade Negra, o embrião do que é o Rapa, e aí vem nocaute, vem indicação pro Grammy, depois vem o Eletro Samba. E há 14 anos atrás, isso tem mais ou menos 25 anos, há 14 anos atrás eu tenho esse encontro com Deus na rua. Não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de um... E aí, aquilo pirou a minha cabeça, no sentido de falar assim, agora eu devo me tornar um cantor evangélico? E o Senhor me falou muito claro... O que tu sabia era cantar e compor? É, e ele falou muito claro, não, não quero que você seja um cantor evangélico, quero que você seja um evangélico cantor. Ok, ok. E aí, começou, aí eu comecei a perceber, eu continuava compondo, né? Eu sou contratado da Warner Chapel, a Warner tinha demanda de artistas, eu mandava as músicas pros artistas e não percebi que as canções já estavam cheias daquilo que o meu coração estava cheio, né? E aí, quando eu me dei conta, eu falei, caramba, mandava cinco canções, gravava uma, ficava quatro. Mandava, mandei algumas, na época, o DJ da minha banda, do Eletro Samba, é o mesmo DJ do Rapa. Então, eu mandava as músicas pro Rapa, aí não entrou nenhuma, mas aí ficou. Aí eu fui juntando tudo aquilo e fiz o meu primeiro álbum solo, chamado Convergência. E agora acabou, ontem eu coloquei na fábrica o Convergência 2, finalmente. Tem uma poesia do Convergência, eu lembro que tu citou pra mim, que tem isso aqui que acaba na Convergência, que era muito bonito. E era exatamente isso, a abertura do álbum, eu falei isso, a Convergência me aponta para o conselho. Mantém e o estar contido, para o que é manifestado no secular, sendo santo. A Convergência me aponta para o que é perfeito nos imperfeitos, aponta pra causa e não pros defeitos ou defeitos. A Convergência me aponta pro bom subjugar do mal, o mal no bem, e na antítese, o sagrado se faz profano. A Convergência me aponta e me apronta, um só caminho, uma via cruzes, na dor que age, as máscaras caem, são furados bloqueios. E ainda que o medo não acabe, desperta-se a águia de Isaías, renovada em nós. No filho herdeiro nos tornando co-herdeiros em família. Nessa jornada todos se encontram, convertidos, converginos, em direção ao alvo, a salvo. Pro alto, pra vida, pra alegria de estar vivo. Você podia estar na Bíblia, hein? Não deixa de ser, é o Salmo. Salmo 1, César... Segundo a Lívia de Heresias. Heresias 2, Belém. O Márcio Mariano tá com a gente também, que trabalha numa grande gravadora, que entendeu que também existe um público evangélico grande, que cresce, que quer consumir a música cristã. Como é que tu entrou nisso? Pois é, pessoalmente, né, eu comecei com assessoria de imprensa com o David Killam. Então, tudo começou lá em Belo Horizonte, eu sou jornalista, então eu comecei trabalhando com ele, e ele tava fazendo exatamente esse momento de migrar da carreira dele independente pra gravadora som livre, e eu contribuindo com os textos, né, nesse trâmite, acabei entrando na gravadora, e lá dentro eu tinha percebido o quanto o segmento gospel tinha crescido e tinha ganhado espaço, né? Primeiramente, apenas distribuí algumas pequenas coletâneas de músicas cristãs, e depois eles perceberam um nicho muito interessante e acabaram abraçando um departamento completo, com um artístico, né, com o IR, como a gente chama, com o marketing, que é o que eu desenvolvo lá dentro, e outras frentes, igual aos demais segmentos dentro da gravadora. Houve um susto das pessoas que trabalham nisso, quando eles entenderam o tamanho e os números, eu não sei se isso acontece no seu livro, mas pelo conhecimento que eu tive, eu não sei se na sua, uma conversa que às vezes tem cantores que ninguém conhece no Brasil, vou falar um nome, Damaris, eu não sei quem é, vende mais do que Ivete Sangalo, vende mais do que Roberto Carlos. Isso acontece. Eu pensei, mas quem é essa pessoa que vende mais, a gente não sabe nem o nome dela. Foi um mundo novo para as pessoas isso? Foi, no início é muito engraçado, porque iam surgindo os nomes lá dentro, né, ministérios como Diante do Trono, André Valadão, né, hoje a gente tem 23 artistas no cast, né, então mais de 23 artistas no cast, no segmento gospel. Então, no início foi muito impactante, quando eles perceberam que não eram aqueles artistas que necessariamente estavam num programa de TV aberta, no horário nobre, não eram aqueles cantores que estavam na trilha sonora das novelas e ainda assim tinham o segmento todo dedicado a eles e que abraçava eles. São artistas que, dependendo do local onde eles estejam, eles têm até dificuldade de andar, porque eles são reconhecidos e as pessoas param eles, como qualquer artista, né, para falar, para cumprimentar. Mas hoje já é bem mais tranquilo, sabe? Hoje, quando a gente apresenta um artista, olha, chegou um artista novo, a gente assinou com um artista novo, ele já vem, mais ou menos, as redes sociais ajudam muito com isso, né, a própria internet facilita um bocado, então eles já vão pesquisar e quando eles vêm, ah, já entendemos o tamanho deles e sempre fazem uma equivalência. Então, esse se equipara ao Luan Santana, então esse se equipara, né, então eles fazem esse tipo de comparação e lá dentro já tem a equivalência que eles fazem nesse sentido. Gente, César, muitas pessoas, e vou me reportar a frase que você usou de música secular, depois também, entoando o seu poema, você falou de profano. Sagrado e profano. Tu tem esse entendimento de uma separação clara da música secular? Entende o secular cristão? No Brasil. No Brasil, é. Você se reporta um pouco aos Estados Unidos, onde o protestantismo, o cristianismo, ele é a fonte quase da arte, por ser um país. Então, da música gospel negra americana, se veio, a música black, o rap, o R&B, o pop, tem como fonte, bebe na fonte da música cristã. Claro que no Brasil não, culturalmente, lá não se tem tanta crise, uma separação muito grande disso, de música secular e música cristã. Tu já parou para pensar nesse dilema e como é que você se entende como pastor, músico, compondo, vamos dizer assim, música para cantores secular, mas até que ponto a letra é secular, entende? É, porque eu nunca, eu nunca, assim, considerei muito essa divisão, não. Eu sou, eu costumo dizer que eu vim de fora para dentro, né? Eu venho do que chamam, eu uso as nomenclaturas muito mais para ser compreendido. Mas não, não, eu nunca considerei, assim, eu, 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 a minha, na minha opinião, existe música boa e música ruim. Perfeito. Então, música ruim, tem muita música ruim cristã e muita música boa cristã e muita música ruim secular e muita música boa secular. O meu trabalho de, porque essa questão da convergência, ela virou canção, acabou sendo disco, mas foi se aprofundando. É a minha tese para o mestrado. É uma tese de vida sua, quem te conhece sabe muito bem. Isso, você sabe. André, eu transito em todos os lugares e as pessoas me leem e me respeitam pelas minhas subvenções, mas também não... É, e aí essa questão da convergência, ela foi se aprofundando no sentido de também ajudar as pessoas e principalmente os jovens, que é a área que eu atuo muito, em aguçar a percepção até mesmo para aquilo que eles chamam de profano. Perfeito. Então, enxergar em artistas que estão, que são taxados profanos, mas perceber o reino de Deus sendo manifestado. Porque o que eu costumo dizer é que Deus se manifesta independente da informação. A informação é Cristo. Agora, a manifestação, Deus não precisa de mim. Perfeito. Sabe, sendo bem honesto, Ele não precisa que eu pregue. Eu tenho o privilégio, pela graça que me alcançou, de fazer o que eu faço. Se eu não pregar, as pedras vão pregar. Então, Ele se manifesta. Ele se manifesta onde quer que eles... E a minha ideia agora é falar assim, pô, a gente já prestou atenção nisso aqui? Olha essa canção aqui do J-Quest, por exemplo. Eu ia puxar isso. O cara está cantando Dias Melhores para Sempre. Cara, que anseio é esse? E como eu tenho uma certa caminhada no mercado de música e me tornei amigo de muitos deles por conta da MTV, por conta de jogar o Rock Goal. Foi ali um momento muito de sociabilização. Hoje em dia, eu encontro, os encontros no aeroporto e falo assim, cara, o que você estava pensando? Outro dia, eu encontrei o Rogério Frauzino. Acho que eu já contei isso até em algum outro programa aqui nas Boas Novas. Encontrei o Rogério Frauzino e falei assim, cara, o que você estava pensando quando você compôs Dias Melhores para Sempre? Aí eu esperava uma epifania, né? Ele falou assim, não, cara, eu estava indo para um show, eu só tinha vendido 12 ingressos. E aí eu fui e peguei e escrevi. Falei, pô, rapaz, você estava tocando agora num congresso batista, toquei a sua canção. Aí ele, poxa, é mesmo? Falei assim, é, sabe por quê, cara? Olha o que você está falando. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Dias capazes. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Falei, cara, que anseio é esse? Cara, você é um anseio por redenção, cara. Cara, Deus se manifestou na sua canção. Aí ele olhou e falou assim... Se manifestou na sua canção. Minha irmã, meu irmão está casando com uma menina lá na Lagoinha. Falei, cara, entendi. O Sideral casou com uma menina lá na Lagoinha, né? E ele é um cara sensacional, a família inteira, são muito receptíveis e conhecem bastante do Evangelho. Eu ia pedir até para fazer uma coisa ousada para você. Você mencionou uma delas, que é uma música do Jota Quest. Mas que música você entende que você compôs para um artista secular que ela está encharcada do Evangelho para a gente ir para um rápido intervalo? A Maria Rila Gravoza. Crescendo foi, ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir para o chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeça, segura e não deixo cair. Se cai, levanta, continua a porta da rua, fechada a criança, não deixo sair da linha. Da linha, da linha. Reflexo no espelho leva à emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criatura e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. É cria, criatura e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. E aí tem um rap que ela não gravou, que era assim. Não bote o dedo na tomada, tira o dedo do nariz, como é que é mesmo que se diz? Dá licença, obrigada, de nada, por favor. Malcriação, manutenção, educação que ensinou a dar ouvido o que o mais velho falou. Engatinhou, ficou de pé, calambiou, andou, correu, nem percebi quando cresceu. Pera aí, não mexe aí, menina. Não mexe aí. É claro que se manifesta, como você falou. Vamos para o rápido break e daqui a pouco a gente volta para bater mais um papo. Não sai daí, a gente volta já já. Voa, voa. Voa, voa. Voa, voa. Não, não há barreiras. Para a renovação, subo um monte mais alto e lá, vejo renascer em mim as asas, a santa liberdade. Não, não há fronteiras para adoração, surge um novo brilhado sol, veio reviver em mim com graça, a dor que traz a compreensão dos primitins. Fidelidade na paixão encontrar, e os olhos enxergar além de quem sou eu. Tudo é seu, o mundo vai girando mais veloz, eu ganho orças pra voar aos céus. O despertada águia, despertada águia, tudo é seu. O mundo vai girando mais veloz, eu ganho orças pra voar ao céu. O despertada águia, despertada águia, voa, voa, voa. Os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Obrigado. Eu quero só falar, mas depois eu quero voltar contigo ainda, porque eu gosto de começar a filosofar e tu gosta também, que eu percebi. Mas essa questão mesmo de Deus usar algo que a gente acha que não vai, porque a gente quer limitar o que Deus faz, né? Você entende que pessoas podem ter encontro com Deus, experiência com Deus, através de música que nós chamamos de secular, porque elas são cantadas por um cantor secular. A gente já disse que é secular, mas tem uma lenda, como você fez esse do Maria Rita, as pessoas podem ter uma experiência filosófica, ideológica. Você sabe, eu sou do Ministério Vínia e o Ministério Vínia está no Brasil inteiro. E aí uma, a esposa do baterista da Vínia, de Piratininga, falou que ouvia, ouviu o disco da Maria Rita e ouviu essa canção. Quando ela ouviu essa canção, obviamente por conta do filho, porque eu fiz a canção pra minha filha e faço essa analogia, né? De ser filho em Cristo, de cria e criador. E ela falou, quando ela ouviu, ela falou assim, ela virou pro Márcio e falou assim, essa música tem alguma coisa nela. Tem alguma coisa nessa música. Eu sinto alguma coisa nessa música. Ela não sabia. Mais na frente, nós nos encontramos no Congresso da Vínia e aí eu dei o testemunho, falei, e falei que eu era a compositor da canção. Ela falou, eu sabia. Eu queria que você falasse pro Rogério, mas foi bonito a frase do Rogério. Deus se manifestou através dessa música. Ele estava pensando em não vender coisa. Deus usa uma mensagem pra passar. A menina virou pra mim, depois nesse Congresso, falou assim, eu nunca mais vou ouvir a música do Jota Quest da mesma forma. Legal. Você abre o olho de muitas pessoas sobre isso. Congresso inteiro. Isso é informação, né? Como você lê. E uma coisa que eu até dúvida, que eu só quero falar um pouco, só ainda antes de terminar, com o Márcio Moreira, sobre números. Porque a gente imagina, público cristão, tem cantores cristãos e tudo, e vende bastante. Hoje, você, estando na som livre, os números são quais? A gente tem como comparar. A gente tem comparação com os artistas que encabeçam hoje a gravadora, ainda são os sertanejos, que estão numa fase muito forte. Mas, na sequência dos sertanejos, a gente já tem artistas cristãos, artistas evangélicos, que já estão logo atrás ali, acirrando essa disputa. E já tem comparativos diretos. Eu digo isso não apenas em número de vendagem, mas também na... que a gente chama de market share, né? Na presença de mercado desses artistas. O exemplo que a gente tem, por exemplo, é no Ed Casa, que a gente estava gravando na TV Globo, e foi no dia em que a Marília Pera morreu. E, nesse dia, a gente estava com o André Valadão ali. Se fosse qualquer outro artista, teria caído o musical do programa. E, como é o fato de ser uma música que traz esperança, que fornece uma mensagem diferenciada, a gente ampliou o musical. Ele é cantar três músicas, cantor seis, porque é uma mensagem que trazia... Ou seja, a gente consegue ter um espaço, trazer consolo, trazer renovação. Então, não apenas nos números, que são bem interessantes, mas também na forma como o Brasil passou a enxergar a canção, passou a enxergar a música gospel. Eu lembro, hoje mais cedo gravei aqui com a Bruna Carla, uma grande amiga, ela falou uma participação fora do ar, uma participação que ela fez no Esquenta. Quando morreu um dos dançarinos, lembra? Ela estava lá, falou, André, teve um momento que eu cantei. Parou a gravação. Ela cantou aquela. Sinto minhas forças indo embora, mas senhora, me cancela nessa hora. Parou a gravação. E você na gravação ouvia de tanto choro, as pessoas ficavam em prantos na plateia. São sedentas, né? Parou a gravação durante 30 minutos, porque as pessoas estavam urrando de chorar. Sedentas. E eu vejo a presença de Deus em tudo isso, na música aqui, na música ali. O que é legal é perceber que os números são legais e estão aí para serem constatados e para serem pesquisados. Mas eu acho que a forma de leitura da canção evangélica hoje no Brasil mudou e isso é o principal quadro. Não apenas porque é um número de vendagem expressiva, os shows têm crescido, a qualidade dos shows têm crescido. A gente já assiste o show do André Valadão, crê para ver, que a gente lançou agora, que foi gravado em Cabo Santo Agostinho. Tem uma mega produção que não deixa nada de desejar nenhum outro tipo de segmento musical. E não apenas, então, essa presença numérica, mas também a presença mais subjetiva, que é o fato do cara não ter mais o preconceito de ligar numa rádio evangélica ou pôr um CD evangélico, apesar de não ser cristão, de não ser evangélico. E o resultado que essas músicas causam na vida das pessoas é a mudança. Gente, eu tenho que terminar, né? Já estarei tudo. Obrigado. Eu que agradeço. Pera essa presença. Cezinha, pô, obrigado sempre. Vamos terminar com um som, uma convergência musical aqui. Obrigado por sua audiência, querido. Até o próximo Boas Novas Novas Novo, Cezinha. Falar de Amor, canção do álbum novo. Tá aí, lá. Assim me completou Ele é o grande eu sou Na cruz me convidou Pra ser meu redentor Ele não cabe e sabe que no meu canto Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Nem poesia Tão limitado nesse corpo de dor Nenhuma glória sai de mim, nem valor Tudo que faço, faço pela misericórdia do Senhor Ele não cabe e sabe que no meu canto Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Nem poesia Tão limitado nesse corpo de dor Nenhuma glória sai de mim, nem valor Tudo que faço, faço pela misericórdia do Senhor